Posso ficar com você essa noite Te garanto essa noite, todos os seus desejos vão realizar Vai ter fantasia, poliografia, tudo que você quiser Pra ficar gostoso, leite condensado, dá a cabeça aos pés Vai ser tão bom, fazer você delirar Até na cama desço você meu gemar Mas compromisso não posso te dar Aproveita, tudo que eu quiser eu vou realizar Leite que eu vou lhe usar Leite que eu vou lhe usar Aproveita, tudo que eu quiser eu vou realizar Leite que eu vou lhe usar Leite que eu vou lhe usar Posso ficar com você essa noite Mas amanhã eu não vou te ligar Saiba que eu tenho dono e não vai mais volar O que eu posso fazer se é você que me quer eu não vou recusar Só te garanto essa noite, todos os seus desejos vão realizar Vai ter fantasia, poliografia, tudo que você quiser Pra ficar gostoso, leite condensado, dá a cabeça aos pés Vai ser tão bom, fazer você delirar Até na cama desço você meu gemar Mas compromisso não posso te dar Aproveita, aproveita, tudo que eu quiser eu vou realizar Dente que eu vou lhe usar Dente que eu vou lhe usar Aproveita, tudo que eu quiser eu vou realizar Dente que eu vou lhe usar Dente que eu vou lhe usar Aproveita, tudo que eu quiser eu vou realizar Dente que eu vou lhe usar Dente que eu vou lhe usar Aproveita e se eu não realiza Dente que eu vou lhe usar Dente que eu vou lhe usar